Gente, esse shampoo aqui é maravilhoso e vocês precisam conhecer. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Resenha Tá Na Mão. E pessoal, eu vim aqui na OTC esse shampoo que eu não conhecia, da linha Argan Oil da Lola Cosmetics. Fica até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender se vocês testarem esse produto. Gente, eu não vejo ninguém falando desse shampoo na internet. A linha Argan Oil da Lola é bem conhecida, né? A máscara da linha, o óleo também da linha, acaba sendo bem conhecido. Tem resenha aqui no canal, acho que um dos primeiros vídeos aqui do canal Resenha Tá Na Mão foi a resenha da máscara Argan Oil da Lola. Mas eu não vejo os youtubers falando desse shampoo, gente. E é um shampoo que a Lola coloca aqui como shampoo reconstrutor. E talvez por isso eu nunca tinha testado, nunca tinha tentado experimentar, pois meu cabelo é natural e não precisa de reconstrução, gente. Ele tem essa texturazinha aqui, ele é tipo um gelzinho mais esbranquiçado, como vocês podem ver. E, gente, ele tem o mesmo cheiro do óleo de Argan, da linha Argan Oil, que é aquele óleo da Lola que tem um cheiro que lembra perfume masculino, tá bom? Mas eu achei o cheiro mais suave do que o óleo, pra quem não gosta tanto do cheiro do óleo, mas pra quem vai gostar vai se remeter e vai achar bem interessante. O shampoo, gente, é liberado pra low pool, como todos os shampoos aqui da Lola. Vou mostrar aqui pra vocês a composição. E tem basicamente óleo de Argan na composição e alguns aminoácidos, né? Mas, pessoal, quando eu testei esse produto aqui, eu fiquei assim, de cara, fora de série. Porque esse shampoo, ele é melhor do que a máscara da linha. Eu não tenho palavras pra descrever esse shampoo, gente. Ele fez uma espuma muito densa no meu cabelo. Ele faz espuma, tá bom? Apesar de ser liberado pra low pool. E ele me lembrou muito, gente, esse shampoo da Joico aqui, ó. Que eu sempre falo pra vocês, o Capac Colo Therapy. Gente, e eu achei melhor, tá? Porque ele é mais suave, ele não tem um sulfato na composição. Quando enxágua, o cabelo parece que tá, assim, liso. Sabe quando ele tá coberto por um óleo? E aquela sensação de cabelo tratado só com shampoo? Gente, é um dos melhores shampoos reconstrutores que eu já testei na minha vida. E eu sinto realmente reconstrução. Porque quando enxágua, o cabelo tem um peso muito diferente do que aquele peso que ele tinha antes da lavagem com shampoo. Então, pra quem tem química no cabelo, esse shampoo deve ser ainda mais maravilhoso. Porque ele realmente reconstrutou. Ele não deixou meu cabelo nada rígido. Ele deixou mais encorpado, mais bonito, mais nutrido, mais brilhante. Gente, esse shampoo foi perfeito. Eu utilizei ele, pessoal, logo em seguida com aquela máscara liso, leve e solto da Lola. Que é basicamente um condicionador de hidratação. Porque eu achei que o combo ficaria interessante, né? Usar um shampoo reconstrutor e uma máscara de hidratação. E, pessoal, funcionou demais. Mas, esse shampoo está sendo agora um dos melhores que eu já usei na minha vida. E, lógico, não dá pra usar todo dia. Porque eu acho que talvez possa pesar no lado da reconstrução se você fizer o uso mais constante. Mas, com toda certeza, pelo menos umas duas vezes por semana, eu vou querer usar esse shampoo. Meu cabelo nunca ficou tão bonito como com a utilização desse shampoo. Eu amei. Meu cabelo é natural. Funcionou demais. E é um shampoo que eu vou sempre indicar aqui pra vocês no canal, pessoal. Eu vou deixar aqui no box de informação o link onde eu comprei. Que foi lá no site da Amazon, que tem o frete grátis. E eu quero saber a opinião de vocês, gente. Eu não vejo nenhum youtuber falando desse shampoo aqui. Quero saber. Vocês já testaram o shampoo da linha Argan Oil da Lola? Deixe aqui nos comentários pra que a gente possa compartilhar nossas experiências. E até o próximo vídeo.